Bom, no capítulo 2, que é denominado como efeito dos pensamentos sobre as circunstâncias, o autor diz praticamente o que ele afirmou no primeiro capítulo, só que de uma maneira mais profunda. Como assim? Por exemplo, a questão do pessimismo. Se nós pensarmos coisas negativas o dia inteiro, a gente vai agir com negatividade. Por exemplo, nossa, como a minha vida é uma porcaria, porque o ônibus pra eu chegar no trabalho atrasou, aí eu tomei dura do meu chefe. Aí também, quando a gente bate o pé na quina do sofá, que a gente quer xingar todo mundo da nossa vida, a gente reclama, reclama, e a gente desaba. Em momentos tão pequenos, a gente esquece do valor das coisas. Mas se a gente começar a pensar a nossa vida de outra forma, o nosso dia não se resume a uma coisa, a uma coisa ruim. Pode acontecer uma coisa ruim nos nossos dias, é claro, mas como que você vai enxergar pra isso? Então é que tá a questão do pessimismo e do otimismo. Se você é uma pessoa mais otimista, você vai enxergar esses problemas, problemas bem entre aspas, essas desventuras, digamos assim, com um olhar mais natural, porque a sua vida não se resume a isso. Então, a sua forma de pensar vai sim interferir no seu comportamento, como você vai reagir a uma notícia ruim, a um imprevisto. Então o nosso pensamento tem que estar muito alinhado com o nosso comportamento, porque isso sim vai dizer sobre as circunstâncias da nossa vida. Então no capítulo 2, o autor diz isso. E agora vamos pro próximo capítulo pra mergulhar ainda mais nas ideias do James Allen. E agora vamos pro próximo capítulo 2.